O técnico Carlos Castilho escalou o Santos com Marola no gol, Toninho Oliveira, Davi, Toninho Carlos e Jaime. O meio campo com Dema, Gilberto Costa depois Gersinho e Lino. O ataque com Mazinho Oliveira, Lima depois Formiga e Zé Sérgio na ponte esquerda. O Botafogo treinado por Jorge Vieira jogou com Luiz Carlos no gol, Gilberto, Cristiano, Leís e Wagner. O meio campo com Ademir Alemão e Renato. E no ataque, Eloy depois Berg, Elinho depois Antônio Carlos e Baltazar. A defesa tirou, mas o Gilberto, para o Toninho Oliveira, arrumou para o Lino, atenção, bate no Leís que estava na grande área, perde, Wagner, Gilberto, ninguém do Santos. Agora falta do Baltazar. Alguém para ajudar, o Mazinho encostou, recebe. Ganha do Eloy, vai para o fundo, Luiz Carlos. Com Lima na altura da penalidade máxima, tentando receber. Jaime Boni fica no meio do caminho, levantamento, atenção, Berg passou, Renato domina. Marola desviou, na bola do Elinho. Realmente uma ação fulminante do Botafogo, excelente defesa do Marola. Renato, arrumando para o Gilberto. Jaime Boni foi driblado, passou fácil o Gilberto para a grande área. 1 a 0, Botafogo. Aí está Berg, o camisa 15. Aos 30 segundos do segundo tempo, no bom cruzamento do Gilberto. Berg, Botafogo 1 a 0. Levanta o Mazzinho. Lima escorou, Lino tentou brigar. Arrumou para o Mazzinho. Gilberto Costa. 1 a 1. Bola desviada pela defesa do Botafogo. Gilberto Costa. 1 minuto, 30 segundos. No segundo tempo, empata. Escanteio para o bota cobrar. Gilberto encostou ali. Gilberto já passou. Driblou bem. Lá no segundo pau, 2 a 1. Botafogo, Cristiano, zagueiro central. Nesta marca, 9,50. Bota 2 a 1, Cristiano, zagueiro central. Berg quer voltar. Arrumou para o Lino. Boa bola do Mazzinho. Mas cesta subiu. Lino tocou muito embaixo. E o Jaime Boni. Para a grande área. Chegou Gersinho. Arrumou. Atenção. Mazzinho. Bate no ademiro. Escanteio para o Santos. Faltou alguém ali para ajudar o Mazzinho. No Botafogo. Aquecimento do Antônio Carlos. Mazzinho. Ficou com Gilberto. Boa velocidade do Alemão ali. Girou bem. Era a chance do terceiro gol. Davi. Com Toninho Oliveira. Para o Gersinho. Wagner bem. Próximo. Berg também. Primeiro Berg. Ele vai ganhando. Girou. Atenção. Formiga perdeu. Luiz Carlos. Primeira falha do goleiro no jogo. Deixou passar. A bola com efeito. É verdade. E o Formiga junto à trave. Direita. Toca para fora. De Davi. Formiga quando tentou foi puxada pelo Leis. O árbitro percebeu e marcou. Todo mundo na grande área. Bateu e empata o Santos Lino. No cruzamento do Toninho Oliveira. Luiz Carlos ficou parada a defesa também. Nesta marca segundo tempo de jogo. Lino empata outra vez. Jaime Boni. Gira sobre o Alemão. Toca para a área. Passou. Já apontava o impedimento. Jaime Boni para o Mazzini. Deixa a batida Demir. Vai para o fundo. Tenta o giro sobre o Cristiano que estava por ali. Arrumou para o Lino. Ficou sem espaço para o chute. Gersinho. Luiz Carlos. Boa defesa. Para o Toninho Oliveira. Falta do Antônio Carlos. Vermelho para o Antônio Carlos que acabou de entrar praticamente. Nesta marca 38 segundos no tempo. O árbitro está esperando o Antônio Carlos sair de campo. Agora sim. Autorizou. Toninho Oliveira outra vez. Agora rasteirinho para o Dema. Retorno para o Toninho Oliveira. Não para a grande área. Dois impedidos novamente. Mazinho. Para o Gersinho. Retorno ao Mazinho. Espaço para o meio. Excelente apresentação. Atenção. A cabeçada do... Jogador do Santos sobre o travessão. Se lamentando, Zé Sérgio que participou. Estamos chegando a 45 minutos neste segundo tempo. Vamos ver o que é que o árbitro vai dar de desconto. Já ultrapassamos 45. O placar continua igual. Dois a dois. Jaime. Vem, Gersinho. Zé Sérgio. Lino. O público já vai deixando aí o Pacaembu. Certo que nada mais vai acontecer. O árbitro na expectativa. Pedindo para o tiro de meta ser cobrado pelo Luiz Carlos. Botafogo consegue um bom resultado aqui em São Paulo. Percebe duas vezes a frente do marcador. E o Santos conseguiu empatar. Mas tem aí a bola correndo e Mazinho conduzindo. E o árbitro encerra o espetáculo. No Pacaembu. Santos 2. Botafogo do Rio 2. O que é 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 o que é. Obrigado.